Olha só a história Tá doendo no coração, no bolso e na testa Quando o homem se apaixona, ele faz de tudo E é assim desde que o mundo é mundo Quando cê vê um cara de família vira botequeiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o amor acabar quando acaba o dinheiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê um cara de família vira botequeiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o amor acabar quando acaba o dinheiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Comigo foi desse jeito Era em fone, era em fude, eu me fude nessa Vila como tá doendo no coração, no bolso e na testa Quando o homem se apaixona, ele faz de tudo E é assim desde que o mundo é mundo Quando cê vê um cara de família vira botequeiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o amor acabar quando acaba o dinheiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê um cara de família vira botequeiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Quando cê vê o amor acabar quando acaba o dinheiro Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio Comigo foi desse jeito Tem rapariga no meio Tô